Beleza diverte. Não é recomendado juntar britânicos, cerveja e Eurocopa. Parece que a Europa toda sabe disso. Se tem uma coisa em comum em quase todas as torcidas do mundo é a relação de quem cola na equibancada com álcool. Na Inglaterra, por exemplo, isso virou praticamente um tabu. Antes da final da Euro em 2021, vídeos dos torcedores invadindo o estádio para ver o jogo fizeram que boa parte do mundo reforçasse a imagem violenta dos ingleses. A imprensa inglesa também fez sua parte na hora de avaliar o caso, apontando como o abuso de álcool e drogas pode ter sido um catalisador de tudo aquilo. Mas a questão é tão complexa que, mesmo sendo um símbolo nacional, as autoridades aqui na Alemanha se preocuparam com algumas torcidas já conhecidas o causarem a mais nas suas festas e no consumo de cerveja. Não tem jeito. Os caras bebem mesmo. Segundo uma reportagem da Sky News da Inglaterra, no jogo entre os ingleses e a Sérvia, só a cerveja com o menor teor de álcool foi servida na Veltins Arena, por ser considerado um jogo de alto risco pelas autoridades locais, que também recomendaram que os torcedores não bebam em praça pública. Já os próprios oficiais do Reino Unido alertaram para a força da cerveja alemã, que contém cerca de, em média, 1% a mais de álcool, pedindo para a galera pegar leve. A preocupação é tanta que o governo inglês chegou a confiscar 1.600 passaportes durante a Euro, para evitar que os caras que já se envolveram em brigas consigam viajar para cá. Sim, depende da cerveja. Algumas cervejas têm um pouco mais álcool do que outras cervejas. Eu acho que os ingleses cervejas são um pouco softer do que os alemães cervejas. Big drink war? Você é louco? O que é isso? Não, não, não. Nós não somos diferentes. É o tipo que eu gosto de futebol. Se você conhece algum cara que está no futebol, você é o mesmo. É o mesmo mesmo. Se você conhece um inglês, um brasileiro ou um alemão, todo mundo quer ter a mesma experiência para a futebol. Já na estreia da Euro, Munique foi dominada por outra torcida que é famosa por causar em torneios internacionais e beber pra caramba. Em poucos dias, os escoceses mostraram como vai ser parte do tom do torneio. Na Marienplatz, principal ponto turístico da cidade, muita gente comprou cerveja literalmente em caixotes, além da mistura com outras bebidas e drogas. Osbiose e confusões causadas pela cidade fez uma notícia no mínimo curiosa surgindo na imprensa britânica. De acordo com o tabloide The Sun, o chefe de polícia de Gelsenkirchen afirmou que não fará apreensão de usuários de cannabis, que é parcialmente legalizada na Alemanha desde abril, na tentativa de fazer a galera beber um pouco menos, o que pra quem está acostumado a uma rotina intensa de arquibancada nem faz tanto sentido.